O Ministério Público Federal pediu o afastamento de quatro dirigentes da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos e o bloqueio de seus bens. As acusações são de improbidade administrativa, desvio de recursos públicos e fraude em licitações. A gente conversa agora com o nosso comentarista de natação, Alexandre Pucialdi, que está em Cali, na Colômbia, para a gente saber como isso repercute, como isso afeta também a Confederação e ao próprio esporte, né Pucialdi? Obrigado pela sua participação aqui, Alta, na área. Ei, Bárbara, alô, Tiago, é um prazer falar com vocês. Realmente, a notícia é triste de uma forma geral, né? Ela é triste porque é uma investigação que afeta os principais dirigentes da natação brasileira e, querendo ou não, vai afetar atletas, treinadores e o calendário nacional. Nós estamos na expectativa de qual vai ser a resposta do juiz, porque já foi designado ontem, no final da tarde, início da noite, o juiz que será responsável por isso é o doutor Heraldo Garcia Vita, da 21ª Vara Cível de São Paulo, e ele pode decidir por acolher as acusações que o Ministério Público Federal ou pode rejeitá-las ou parte delas. Então, estamos aí na expectativa de qual será a resposta do juiz para quais serão os próximos capítulos dessa novela que não é nada boa para a natação brasileira. Coach, o presidente da CBDA, Coraci Nunes, ele afirmou que a ação do Ministério Público Federal tem como base a denúncia feita a partir de disputas políticas dentro da entidade. Até que ponto essa justificativa é verdadeira? Não há como você separar de que nós estamos num processo político. Nós já temos nomes indicados de situação, nomes indicados de oposição, mas é infundada completamente, eu diria até absurda, a resposta do Coraci para essa situação. Até porque não foi a Federação Paulista quem fez a acusação, o autor da ação tem nome, foi o Wilson Mendes Caldeira, um empresário, jogador de polo aquático em São Paulo, que fez as acusações no Ministério Público Federal. Ele não tem qualquer relação com a Federação Aquática Paulista. E mais, se houve alguém que fez parte desse processo inicial, foi o Marcos Mainar, que era ex-diretor de polo aquático da gestão do Coraci. Então, aquela resposta, aquela nota, eu acho que ele foi muito infeliz. Mas eu acho que o Coraci e a sua gestão, se essas denúncias foram aceitas, eles têm que se preocupar muito mais em responder às denúncias mesmo que uma nota oficial e ao público, mas que a repercussão é bastante negativa, não há como negar.